O Brasil está colocando uma fé danada nessa PEC que o Senado aprovou em dois turnos, que limita poderes do STF. Eu vou repetir aqui pra vocês. Prestem atenção. Se estiveram fazendo qualquer coisa, parem pra ouvir. Vocês já ouviram falar em santo de pé de barro? Essa PEC contra, entre aspas, o Supremo é um santo de pé de barro. Ela não resolve nada. Essa PEC ela diz o quê? Essa PEC ela proíbe o ministro do STF e também os desembargadores dos estados de suspenderem a eficácia de uma lei quando se está discutindo a constitucionalidade dessa lei. a suspensão da eficácia, da validade de uma lei por essa PEC só passa a ser possível por uma decisão colegiada, ou seja, de uma turma. Tem que ter no mínimo seis pra decidir sobre a suspensão ou não e não pode ser monocrática. O que que isso muda? Nada! Nada! O que que isso muda na dinâmica do STF? Nada! O que que isso muda na justiça das tomadas de decisão? Nada! O Pacheco sabe o que tem que fazer. Os senadores sabem o que tem que fazer. se eles quiserem um STF de excelência não é fazer PEC limitando o mandato. Exato. Não é fazer PEC evitando a recondução ao cargo. Não é fazer PEC tirando o poder de decisão monocrática. Se eles quiserem moralizar o STF pra que o STF seja o que ele sempre foi até o ano de 2005 quando o Lula começou a acabar com o STF. Eles podem fazer o que tá na Constituição que é aprovar só quem tem notável saber jurídico. Agora, você acha que o Senado brasileiro, Dani? Ele vai ficar nessa PEC pra inglês ver que não muda nada que é pra enganar o povo que eles acham que é trouxa. Ou eles vão barrar o Flávio Dino ou eles vão aprovar o Flávio Dino. Essa é a real atitude modificadora, revolucionária. Essa é a real atitude de imposição de coragem do Senado. Eles vão aprovar. Ele vai ter 41 votos. Olha, Paginato, eu vejo que o Lula vai colocar a padical no STF. Essa é a verdade. Porque ele não vai indicar ou ele não colocaria ali o Dino como o nome indicado ao STF se já não teria negociado, se já não tivesse negociado a indicação dele lá dentro do Senado. Portanto, o que nos resta agora é pressionar esses senadores. Como você mesmo disse, o que vai adiantar essa PEC? De nada. E lembre-se, o Milley acabou de vencer na Argentina. Vocês acham mesmo que o PT vai olhar isso e vai ficar de braços cruzados? É óbvio que não. Eles estão esfregando na nossa cara que nós somos idiotas, que nós não podemos fazer nada, que o poder agora realmente vai se fechar cada vez mais e eles vão aparelhar tudo o que puderem. Portanto, nós precisamos pressionar cada um desses senadores para que eles deixem de ser covardes. Não é, astronauta? Volta aqui. Volta aqui. Volta pra terra. Parem também. Para de vender travesseiro danado. Para de vender travesseiro danado. Voltem aqui. Congressistas, parlamentares que só sabem falar na internet, que não fazem o que deveriam efetivamente fazer. Falar da internet aqui, nós colocamos a nossa voz. O Pavinato, principalmente, coloca a sua voz. Sabe o que vai acontecer, Dani? Aí passa o Flávio Dino e o que eles vão fazer. Ai, vamos votar projeto contra o casamento gay. Sabe? Porque o problema no Brasil é o casamento gay. É isso aí. É o casamento gay. É o casamento gay. Olha, mas sabe o que é, Pavinato? Esse é um tipo de pauta que é para distração. Sabe? Você coloca ali uma pauta que não tem nada a ver com nada, que nem deveria estar sendo discutido, para tirar a atenção daquilo que é importante. Onde os senadores, onde os deputados precisam efetivamente agir. Não é possível que nós vamos deixar o Dino entrar no STF. Não é possível que nós vamos assistir de braços cruzados o Flávio Dino assumindo como ministro ou ministre, ou como vocês quiserem, no Supremo Tribunal Federal. Ou ministrone. Ou ministrone. A gente não sabe mais. O pior é que vai ser aprovado. Da minha perspectiva... Você acha que vai... Ele tem 41 votos? Você acha que vai... Porque, assim, o Cristiano Zanin... O Cristiano Zanin é um advogado do ponto, tá? Mas, assim, os senadores da direita só faltaram dizer o seguinte na sabatina. O senhor quer que eu engula ou que eu cuspa? É? Mas é... O senhor quer que eu engula ou que eu cuspa? É isso.